Para iniciar nossa decoração de hoje, o meu chantininho está tingido com rosa pink da Mago. Eu venho na parte de cima do meu bolo e começo a passar uma camada bem generosa de chantininho. Eu passo uma boa camada para depois vir alisando. O meu bolo tem 30 por 20, ele dá em média 3 quilos, 3 quilos e meio. Aqui eu vou passando o chantininho, preenchendo toda a parte de cima. Depois eu venho com a própria espátula e vou alisando. Alisando a parte de cima, agora eu venho e passo uma fina camada do próprio chantininho rosa na lateral. Assim não tem perigo na hora que a gente for passar o bico de confeitar e sair algum farelinho. Aqui é só mesmo uma camada bem fininha do chantininho. Agora para continuar nossa decoração, eu venho com o bico babado 402 da Wilton. O chantininho ainda continua sendo o rosa da Mago. Agora eu vou fazer toda a lateral do bolo com o bico babado 402. Então, vamos lá. Tchau. 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 Bico 402, eu acho mais fácil fazer assim, pra na hora de decorar com o bico na parte de cima as rebarbinhas estarem bem abaixadinhas, bem lisinho. Eu venho e vou retirando, depois eu venho e vou retirando, depois eu venho alisando, que assim fica mais fácil na hora de trabalhar. Venho e vou retirar. Venho com a espátula e aliso, deixo bem lisinho. Agora, agora pra trabalhar na parte de cima, eu venho com o meu bico 1M da Wilton, pra fazer as rosetas. Continuo com o chantininho ainda na cor rosa e vou fazer as rosetas em toda a lateral. Tchau. 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 Vou fazer em toda a lateral, onde ficou faltando. Agora eu venho com as mini pérolas comestíveis no tom branco e rosa. E vou colocar aqui na parte de cima, entre as rosetas. Agora eu vou colocar também as mini pérolas comestíveis aqui na parte de cima, onde vai o topper. Assim vai ficar bem mais bonito a apresentação do bolo. Pra finalizar, agora eu venho com o topper. A aniversariante é Isabelle, ela vai fazer cinco anos. O tema é as três palavrinhas, eu coloco o nome do aniversariante bem no centro. E vou distribuindo o restante do topper em toda a parte de cima. E aqui está o nosso bolo finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E até o próximo vídeo.